Vocês pisaram no meu calo, estamos todos armados em Rambo Tive que cortar a fita no meu black, eu é quem mando Concorrência tá no gesso, e o meu reira tá com medo E eu não vejo competições, porque o foco aqui é dinheiro São bofas da cara, da cara, são bofas da cara São bofas da cara, da cara, são bofas da cara São bofas da cara, da cara, são bofas da cara São bofas da cara, da cara, são bofas da cara Quem é você pra tentar me enfrentar, sou careca, voidosa que viu o meu cabelo Queres um fit sem money, não aceita, meu flota, vi com o reto do peito São bofas da cara, vou com aquele money, morra só num para Uso reira com medo, tento cutucar, deixa o game no gesso, sou orgulho da banda Tentei vir contra, são bofas da cara, contas me chamam de win, não é medo É pelo nome que tem respeito, muitos no toque por causa da alcunha Assustamos, já trá, trá, trá se penduram É muito suco que eu não vos dá, nem vejo o talento, vão lá trabalhar São bofas da cara, minha fêmea já sabe que esse miúdo não tá no meu nego Só avança minha cena, não importa o que fala Se não é dinheiro, tu é desprezível, tô sempre no rá Só com meus manos, num fit em um rajo causa danos Mais manchas fatigam, tipo tanos, elimino quem se opõe aos meus planos Quero o dinheiro, então tô sempre a porquê Vou deixar a conta, aguarda vai ver Muitos querem ver a tropa descer, mas tamo a subir, tipo tamo com a clé Se fazem melhor, nigga, vem experimentar, se cutucar, aí a bomba arrebenta São bofas da cara, da cara, são bofas da cara Bofa na cara dos niggas, não Aqui é pé no pescoço, te parto a cabeça, Rita, mim o tronco Tá arranco o esqueleto e se gritas, não alço Tô lhe matar, nunca aguentar, frota cuia, eu tô só lhe chapar Já nem havido meu flow ilegal, habilidade me assola, só tem cabel Chapada na cara, flow é gestual, mato com a voz tipo o tono beiral Bofa na cara dos niggas, modo latino ativado Esqueço o futuro, flow com o passado, licenciado, tenho canudo e o gelado Bro, senso flow, mamu tá bem bom, bafo lhe ama, nigga, hey, ya man, nigga Tenho a mente, perdi a alma, que não presta, chamaram o baba pra estragar pra festa, nigga Número 10, inventa, corto o dedo por cá, minha merda, vem tipo levo No pizza, no calo, mama, no dinheiro, na boxa se repressolando Bitches correm tanto tipo, é engano, num custo bom morte, nem esquelando Compita pra ser convite, empaca, nunca andou barra na farra, no fora da dama na cama Toma gaga, caba com a minha banana, macaco Eu sou flow, só pati, manzela, esquiva o bloco, vai solta a leja Passaram que come pedrinha, sabe o que tem batalha Pinsaram no meu calo, estamos todos armados em Rambo Tive que cortar a vida no meu black, é ué quem mando Concorrência tá no gesso, e o morreira tá com medo E eu não vejo competições, porque o fogo aqui é dinheiro Sambô faz da cara, da cara Sambô faz da cara Sambô faz da cara, da cara Sambô faz da cara Sambô faz da cara, da cara Sambô faz da cara Sambô faz da cara, da cara Mateus News Amaziga essa mente Amaziga essa mente